oi pessoal do canal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês é uma muda que eu ganhei e também quero compartilhar com vocês algumas plantas né que eu tenho aqui no meu cantinho é você que não viu os outros vídeos né vá lá veja e eu tava vendo alguns vídeos eu me surpreendi com que cresceram as minhas plantas pessoal algumas eu perdi por conta da geada mas outras eu consegui recuperar tá bom então eu espero que vocês continuem aí curtam o vídeo até o final e compartilhem tá bora lá e esse foi o vasinho que eu ganhei é uma jiboia né então fiquei muito feliz olha como ela é linda a folha dela tomara que ela desenvolva né ela tá molhada assim porque eu reguei ela olha aí tem outras folhinhas a gente fica tão feliz né quando a gente ganha uma muda nossa que meu deus do céu é como se estivesse ganhando um super hiper mega presente né é muito bom quando a gente ganha muda pra quem gosta de planta essa pessoal é amor perfeito eu plantei ela da semente e nesse vasinho deu a roxinha e amarela aí tem vários outros botões ó esse daí é um botão roxinho aí eu não sei se é roxo mais claro ó tá vendo vários outros tem outro vaso que eu vou mostrar também pra vocês muito linda ela é muito linda né olha aí aqui tá a outra né que é a roxinha mais clara tem vários botões é o vaso tá meio vazio assim é que não desenvolveu né não germinou todas mas eu joguei mais semente pra poder ver se eu consigo encher o vasinho olha eu acho ela muito linda muito linda pessoal essa florzinha roxa aí ó ela eu joguei a raiz dela aí no vaso né embaixo junto com a terra e ela pegou de volta a geada tinha matado ela fiquei muito feliz aí é um hortelã que eu ganhei dois galinhos ela tava bem mais cheia mas eu usei né e tem os lambarinho embaixo também ó também pegou ó lá lá dá pra dá pra vocês verem aí ó no fundo e o hortelã segue muito lindo lindo e aqui eu quero mostrar pra vocês esses bálsamo né que eu coloquei aqui que não tava desenvolvendo no meu vaso no vaso que tava aí eu coloquei ele aí aí se eu tinha tirado aí ele tava desenvolvendo aí eu resolvi colocar esses outros aí pra poder crescer aqui pessoal é o mastruz que nasceu né nasceu aí gente não sei como como que nasceu mas nasceu aí é minha erva doce tá muito linda ela tava bem mais cheia meu minha cebolinha que eu mostrei né nos vídeos aí pra vocês no canal aí meu hortelã tá pegando de novo que eu tinha podado ele que ele as formigas tinham matado ele aí eu podei aqui tá o meu capim santo que não vai pra frente não sei o que acontece já troquei a terra mas eu não sei gente vou ter que comprar outro e esse aqui é um manjerona ela dura meu deus do céu e olha como que ficou de uma mudinha que eu plantei encheu o vaso gente muito legal né então é isso pessoal eu espero que vocês gostem aí do vídeo tá curtam até o final compartilhem tá bom e até o próximo vídeo tchau tchau